Despertador tocou e a gatona foi se arrumar Pegou sua roupa, maquiagem e foi trabalhar Mulher, guerreira, independente, mantém sua postura E nunca dependeu de macho pra coisa nenhuma As coisinhas da casa dela não deixa faltar É sexta-feira e é dia de ela ganda Tudo que ela quer fazer ela faz Mulher, independente, até demais Ela vai sair e zoar Fuma um naga com as suas amigas Ela vai beber, morar, morar E não vai se apegar Ela vai cantar Ela vai beber, morar Junto com as amigas dela, ela vai bagunçar Junto com as amigas dela, ela vai causar Despertador tocou e a gatona foi se arrumar Pegou sua roupa, maquiagem e foi trabalhar Mulher, guerreira, independente, mantém sua postura E nunca dependeu de macho pra coisa nenhuma As coisinhas da casa dela não deixa faltar É sexta-feira e é dia de ela ganda Tudo que ela quer fazer ela faz Mulher, independente, até demais Ela vai sair e zoar Fuma um naga com as suas amigas Ela vai beber, morar, morar E não vai se apegar Ela vai cantar Ela vai beber, morar Junto com as amigas dela, ela vai bagunçar Junto com as amigas dela, ela vai causar Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar outra agora, hein É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo